E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia. E na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar Introdução ao Reino Animal. Introdução à Zoologia, o estudo dos animais, tá? Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu te convido a conhecer o nosso canal, tá? Eu prometo pra você que no final da aula, nós vamos concluir esse assunto com um esquema abordando as principais características encontradas no Reino Animal. Bora pra aula! Bom, galera, então, ó, de cara, eu já vou sair aqui pra frente pra você montar o seu esqueminha, tá? O que eu quero que você se atente? Primeiro, eu vou começar falando das características gerais. Informações que você precisa saber, que aquelas têm que ficar massificadas na cabeça de vocês, tá? Tem que ficar ali presinhas na cabeça. Não pode confundir isso. Depois, eu vou colocar alguns padrões aqui, alguns critérios que nós vamos utilizar na classificação do indivíduo, tá? Na classificação do animal na escala zoológica. Percebam aqui, ó, que eu não coloquei nenhum exemplo. Então, eu vou somente conceitualizar. No nosso último quadro, nós vamos trabalhar os exemplos junto com os conceitos dentro de uma árvore filogenética, tá? O reino animal, ou os indivíduos pertencentes ao reino animal, são estudados pela zoologia. E aqui nós temos uma grande diversidade de indivíduos, uma grande variedade de espécies. Mas existe um padrão de que todos eles apresentam algumas coisas ali, né, meio que incomuns, tá? Primeiro, todos são formados por uma célula eucariótica. Célula eucariótica classifica o indivíduo como eucarionte. Se você tem uma dúvida entre a diferença de uma célula procariótica e uma eucariótica, ó, acessa esse cardzinho aqui, e aí depois você volta aqui pra aula, tá? Todo, todo, todo animal, ele é multicelular, ele apresenta multicelularidade. O que é isso? Significa dizer que ele tem o corpo formado por uma grande quantidade de células. E todas essas células vão se organizar em tecidos, que eu chamo de tecidos verdadeiros. Existe uma exceção dentro dos poríferos, aonde eu não tenho a formação dos tecidos verdadeiros. E todos eles são heterótrofos por ingestão. Então eles não produzem o próprio alimento, eles precisam capturar esse alimento, essa matéria orgânica do meio pra poderem sobreviver. Beleza? Uma outra coisa bastante interessante aqui nas características gerais, tem a ver com o desenvolvimento embrionário. Você tem que lembrar, no desenvolvimento embrionário, que você tem um espermatozoide masculino, um gameta masculino, e um gameta feminino, que vai ali sofrer a fecundação, vai formar o zigoto, que é a célula ovo, e aí essa célula vai passar por uma série de divisões, favorecendo ali o desenvolvimento embrionário. Vai chegar um dado momento em que ele vai chegar, aquele conjunto de células vai formar uma estrutura chamada de blástula. A blástula, ela é um conjunto de células aonde eu consigo perceber ali, um conjunto de células externo, delimitando ali a superfície, e um conteúdo interno. Todo animal, ele chega nessa fase de blástula. Se você tem dúvidas, olha aqui, tá? Essa daqui é a imagem, né, de uma blástula, beleza? Todo animalzinho chega a essa fase. E por último, todos apresentam aqui como reserva nutricional o glicogênio. Lá nas plantas, eles apresentam o amido, né? E aqui nós apresentamos o glicogênio. Se você tem dúvidas, né, em como classificar os carboidratos, só tem um videozinho aqui pra você também, caso precise te auxiliar nessa diferenciação, tá? Então essas informações são aquelas que você precisa levar com você pra qualquer prova de vestibular, pra qualquer concurso. Agora, esse aqui de baixo são informações que eu irei conceitualizar que vão nos ajudar a montar uma árvore filogenética na parte final da aula. Primeira delas é a análise de uma outra estrutura do desenvolvimento embrionário chamado de gástrola. A gástrola, ela se forma durante o desenvolvimento embrionário após a blástula. E aqui eu tenho a classificação dos animais em três tipos, certo? Se ele não chega na fase de gástrola, ou seja, ele fica estacionado aqui na blástula, que é o caso dos poríferos, eu vou classificar ele como ablástico. Ele não forma os chamados folhetos embrionários, tá? Então essa classificação que nós estamos falando é quanto ao número dos folhetos embrionários. E aí se ele chega a formar a gástrola, e a gástrola vai ter apenas dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme, eu chamo esse indivíduo de diblástico. Ó, ectoderme e endoderme. Agora, se ele chega a formar três folhetos embrionários, aí ele vai ter a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E aí eu consigo organizar melhor. O que são esses folhetos embrionários, prof? São tecidos que vão formar, são estruturas que vão formar os diferentes tecidos e órgãos do corpo do indivíduo quando ele atingir a fase adulta, ou seja, ele terminar o desenvolvimento embrionário e ele começar a se desenvolver para sobreviver, tá? Uma outra forma de classificar, também analisando a gástrola, aí eu vou colocar aqui a gástrola, e aí você vai perceber que essa gástrola, ela é de um indivíduo triblástico, e aí percebam que tem um orifício aqui nessa gástrola chamado de blastóporo, tá? Então eu vou tirar aqui da frente para poder explicar. O blastóporo, ele é um orifício em que, durante o desenvolvimento embrionário, pode acontecer de inicialmente formar a boca durante esse desenvolvimento. E aí eu vou classificar esse indivíduo como um indivíduo que o blastóporo é chamado de protostômio. Então o indivíduo, ele é protostômio porque ele forma primeiro a boca. Agora, se ocorre a formação primeiro do ânus, aí eu chamo esse indivíduo de deuterostômio, tá? Então inicialmente forma-se um ânus, só depois que vai formar a boca. Eu chamo ele de deuterostômio, tá? Beleza? Agora, as outras duas formas de classificar já não vai ter mais muita relação com a parte embrionária, mas vai ter ali... A última vai, desculpa. A última vai, né? Eu já ia dando um agafe aqui. Beleza? Então, ó, quanto à simetria. A simetria, ela é o plano de corte do indivíduo. Se eu não consigo fazer planos de corte naquele determinado indivíduo, eu chamo ele de assimétrico. Eu não consigo criar lados simétricos, tá? E aí eu tenho um problema de organização interna. Aí eu posso classificar o indivíduo como simetria radial. Significa que, independente do tipo de corte que eu faça naquele indivíduo, eu sempre vou ter lados simétricos. Agora, quando eu tenho apenas dois lados simétricos, eu chamo de simetria bilateral. Significa dizer que eu tenho apenas um único corte. E é legal que a simetria bilateral vai ajudar numa coisa que a gente chama de regionalização do corpo. Então nós vamos conseguir destacar o que é região anterior, região posterior, lado esquerdo, lado direito, região ventral, região dorsal. Isso é muito importante para a organização interna, principalmente do tubo nervoso. Tá bom? E a última forma de conceitualizar é quanto à cavidade corporal, que é uma estrutura que se forma, tá? Quando ela está presente na fase do desenvolvimento embrionário, chamado de neurula. Quando o indivíduo não forma a cavidade corporal, ele é classificado como acelomado. Ele não forma o celoma. Agora, quando ele forma a cavidade corporal, essa cavidade corporal vai ter uma relação com os tecidos mesoderme e endoderme. Quando o indivíduo é classificado como pseudocelomado, significa dizer que ele tem essa cavidade delimitada tanto pela mesoderme quanto pela endoderme. Agora, se ele é classificado como celomado, tá? Celomado. Aí eu tenho ele apenas sendo delimitado pela endoderme. Então eu vou colocar aqui uma imagem pra você ver como que é os três tipos, né? O acelomado, pseudocelomado e o celomado. Beleza, pessoal? Tranquilos? Eu vou dar uma ajeitada aqui no quadro pra colocar a filogenia do reino animal. Bom, galera, olha aí. Eu coloquei na sequência, eu vou vir pra cá, ó. Tá? Eu sei que não ficou tão perfeitinho, tá? Como eu queria que ficasse. Mas ficou bem didático. Eu coloquei todos os filos animais na sequência da escala zoológica, tá? Então aqui eu estou representando a filogenia dos indivíduos do reino animal. Eu tenho nove filos, ó. Poríferos, onde eu vou encontrar as esponjas do mar. Os quinidários, onde encontraremos as águas vivas, as hidras. Os plateumintos, onde eu encontro as planárias, as tênias. Aí tem o nematoda, ou também nemateumintos, onde eu vou encontrar as lombrigas. Aí nós temos aqui os moluscos, onde tem aqui a lesma, o caracol, polvo. Os anelídeos, onde encontraremos as minhocas, sanguessugas. Aí temos os artrópodes, de longe o grupo mais diverso dentro do reino animal. Temos os insetos, a barata, temos as aranhas, escorpiões. Aí nós temos os equinodermos, onde eu encontro as estrelas do mar, o ouriço do mar, e por último nós, os cordados, né? Como sendo o último na escala zoológica. Então, eu dei uma economizada aqui nas informações, de acordo com a filogenia, mas estão as principais que a gente estudou no quadro passado, tá? Então a ideia era destacar isso daí. Lá na base da árvore filogenética, eu tenho o ancestral comum a todos. Aonde ele é um eucarionte, ele é multicelular e ele é heterótrofo, tá? Eu tenho a primeira bifurcação, que vai em direção aos poríferos, destacando eles como ablásticos, não formam tecidos verdadeiros, e assimétricos. Aí logo na sequência, eu tenho a característica tecidos verdadeiros, e aí eu tenho a bifurcação, né? Que vai, o ramo que vai para os quinidários. Aonde eu tenho eles, os únicos diblásticos, dois folhetos embrionários, e a simetria radial. Estou falando aqui o que prevalece no grupo, tá? Na outra ramificação, eu tenho indivíduos triblásticos, com simetria bilateral. Aí eu tenho a ramificação, que vai para os plateumintos. Os plateumintos são os únicos acelomados. Eles já são triblásticos, três folhetos, inauguram a simetria bilateral, mas não tem ainda a cavidade corporal. Aí eu tenho uma nova rama aqui, onde eu tenho a cavidade corporal, surgimento da cavidade corporal, e indivíduos classificados como protostômios, porque aqui eu já tenho o tubo digestório completo, unidirecional, boca e ânus. Só que todos aqui, a partir daqui, eles formam a boca inicialmente, tá? Aí como eu falei da cavidade corporal, esse ramo aqui dos nemátodas, são os únicos pseudocelomados. Eu vou inverter de lado. Aí tá, nessa outra ramificação aqui, eu tenho os indivíduos que são, selomados. Então selomados vai abrir uma bifurcação. Esses carinhas aqui, moluscos, anelídeos e artrópodes, ainda são, então eu vou colocar essa informação, eles ainda são protostômios, então eu vou colocar aqui, eles ainda são protostômios. Por quê? Porque nessa ramificação, começam a surgir os indivíduos que são o quê? Deuterostômios, que formam, né, o ânus primeiro e depois a boca no desenvolvimento embrionário. Tá, então moluscos, anelídeos e artrópodes ainda são protostômios, aí essa ramificação que dá origem aos equinodermos e aos cordados, todos são deuterostômios. Prof, quer dizer que os equinodermos são bem aparentados com nós, cordados? Sim. Então eles possuem características que fazem com que eles tenham uma proximidade de grau de parentesco, tá? Beleza? Pessoal, o que eu tinha pra passar na aula de hoje era isso, né, características gerais dos animais. Eu espero que realmente a aula tenha sido proveitosa pra você. Se ela foi proveitosa, eu vou ficar muito agradecido se você se inscrever no canal, se você der um like aqui nesse vídeo, se você puder compartilhar, indicando pra outras pessoas que também precisam, que talvez resolvam o problema deles, tá? Vou ficar muito grato mesmo. E se você puder me seguir aqui, ó, nas redes sociais, lá no Facebook, tá? Ou no Instagram, eu também trabalho ali com algumas postagens de materiais que irão ajudar vocês durante a preparação, tá? Beleza? Não esquece, pessoal, tá? Vai ficar muito feliz mesmo se você se inscrever, tá bom? Muito obrigado pela presença, bons estudos e fui!